Eu quero agradecer pessoalmente o presidente do BRDE agora, eu era o vice-presidente, Orlando Pessuti. O Pessuti me passou um WhatsApp nominado, me convidando para ir na posse dele da presidência. Eu não pude ir, estava em viagem, mas acompanhei tudo e fiquei imensamente feliz pelo convite e por saber que um paranaense assume esse importante banco regional de desenvolvimento do BRDE. Foi um evento muito prestigiado e o Pessuti é um daqueles caras diferentes. O Pessutão é um dos caras diferentes, foi muito prestigiado, assumiu a presidência do BRDE. Foi um evento cívico também, porque teve lá todo mundo. E o Pessutão então dá oportunidade ao Paraná de estar à presidência do BRDE e de viabilizar mais recursos para o BRDE. O Pessuti tem grandes amigos aqui em Ponta Grossa e eu acho que isso vai ser bom para a nossa cidade também, não só para o Paraná, mas também para a nossa cidade. Então, Pessuti, que é um ex-governador do Paraná, tem 64 anos, o Pessuti é médico veterinário, é um cara com uma oratória fantástica, uma simpatia, gosta de cantar, tem umas músicas gauchescas. Eu já cantei junto com o Pessuti várias vezes, em várias oportunidades. Particular amigo, foi formado na Universidade Federal do Paraná, é paranaense do município de Califórnia, tem uma família maravilhosa, foi deputado estadual por cinco mandatos, um político ágil, de bastidor, sabe mexer o jogo do xadrez, tanto que está aí hoje. Por competência também, obviamente, senão eu não seria presidente do banco, mas é uma pessoa que sabe respeitar as pessoas. Eu nunca vi um cara discursar, rapaz, ele sabia o nome de todo mundo. Então, Pessutão, parabéns, que Deus te abençoe. Teve várias funções no governo, mas sempre foi um cara muito dedicado, muito pronto, principalmente para a nossa cidade e para a nossa região. Então, assim, com certeza temos oportunidade de ampliar oferta de recursos para a nossa cidade, para a nossa região. Então, ao Pessuti, o meu carinho, a minha gratidão por estar sempre nos atendendo, sempre junto, e ele sabe que aqui tem vários amigos e entre eles tem eu também, que tenho uma consideração muito grande por ele e pela família dele. Sucesso ao Pessuti, sucesso ao Pessutão, tá bom?